Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada E cara, já peço pra você aí deixar o likezão, beleza? Se inscreva no canal se acaso você não for inscrito E ativa o sino das notificações, beleza? E vamos que vamos daquele jeitão insano, uns 50 mil inscritos aí, mano Só bora E rapaziada, vamos aí pra mais um pack open, né mano? Aqui na Box Draw de Lendas E mano, daquele jeitão insano E falando em pack open, se inscreve lá no canal Lag Lives, tá ligado? Porque chegando no mínimo aí de 100 inscritos lá Eu vou pegar e postar um pack open lá, insano Nos ícones moment do Real Madrid Tá bem perto então, mano, corre lá, link na descrição Ou nos comentários fixados aí, beleza? Vai ter aí nos dois lugares E é isso E mano Tenta tirar mais lenda aqui, né rapaziada? Tenta tirar mais lenda, mano Tá ligado, né? Se pegar um pouquinho aqui Beleza Vamos ver Foi lá pra Inglaterra Bola prata Bola prata aí Tá ligado, né mano? Tem 225 jogadores Vou dar a ficha aqui no corto lá E rapaziada, deixa o like, hein mano Deixa o like aí no vídeo Beleza Pra fortalecer, mano Esperar aqui uma média de 5 segundos Vamos ver o que vai vir aí, né mano Bola ouro Bola ouro Bola ouro De novo De novo, bola ouro Mais ou menos A sorte tá mais ou menos Até que tá Né Beleza O Zacaria O Mingus ali também E o Osório Vou descer aí e subir aqui 3 vezes Uma Duas Três Vamos ver se o goleirão aí é uma bola ouro Camisa 23 Camisa 23 Andrada Baby Do Meister Neiter Esse Ucraniano É rapaziada Só temos mais 2 giros aí, né Caraca, mano Dois giros Ah, já sei Já sei, peraí Já sei, já sei Vou tratar assim Vou tratar assim um colheiro aqui Três Três Quatro E Cinco Beleza Já achei Contrato Rapaziada É Bola presa, né Colibali Insano Será que vem algum Lenda aí no meio desse pack, mano Podia Vamos ver Não Veio É Fazer o mesmo esquema de novo, né Tá mais um cinco aqui Um Dois Três Quatro E Por último Cinco Beleza Vamos lá Vamos lá Último giro, hein Último giro Já chega aí, ó Contrato De cara Já não vejo A gente se ganhou uma bola preta aí E um lendo no meio do pack Uma bola ouro, né Vou Vou Fazer um giro aqui, mano Bora ver isso aqui Esse aqui Que pagarzinho Beleza Ó Bem devagarzinho, né Passar o olho aqui em cima dessas Dessas linhas aqui, né Pugiavi, mano Fiquei no espectáculo, rapaziada Ó Veio bola preta Caraca, mano Raspou, hein Probabilidade Trinta e Trinta por cento, né Somando Porque Os ícones Bom, já expliquei várias vezes Na probabilidade De os ícones E os bola preta normal Se encaixam na mesma probabilidade E olha aqui, mano Sérgio Ramos Terceiro jogador mais forte da boxe E o primeiro e o segundo era ícone, mano Caraca Mas beleza, mano Fazer o que, tá bom E é isso aí, rapaziada Tamo junto, é nós, então Deixa o like no vídeo aí, beleza Se inscreve no canal também E se inscreve lá no canal, mano De lives lá Que tudo mais Beleza O link vai estar na descrição Vai ter link aí nos comentários fixados também E... Outra coisa, mano Aproveita e me segue lá no Insta também Beleza Se quiser perguntar alguma coisa lá Em relação ao campeonato Pode perguntar Depois eu vou tirar um tempinho Pra responder vocês Que me mandaram o direct lá, tá E... Mas Vou responder vocês lá Fiquem tranquilos E é isso, mano Tamo junto, é nós, então O canal lá, mano Já tá com 70 inscritos Então se inscreve lá Pra mim já começar a preparar o vídeo lá De estreia no canal, né, mano Um pequinho pinzeiro aí No... Na boxe droga do Real Madrid Aí nos ícones Beleza Então é isso Tamo junto, é nóis Vai estar aparecendo aí na tela, mano Uma bolinha aí, ó No... Do canal de lives aí Só clicar aí em cima também Que dá certo Beleza? Falou então Forte abraço Amo todos vocês Fiquem aí Todos com Deus E... Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!